Durante suas inúmeras viagens pelas províncias do Império, era costume que Dom Pedro II inspecionasse as cadeias públicas, avaliando as condições sanitárias das celas, chegava a provar a comida e água dos presos. Em sua quarta visita a São Paulo, em novembro de 1886, visitou a cadeia pública da cidade. Nela encontrou, trancafiada, uma negra baixa e franzina, velha e grisalha. O seu nome era Maria Madalena, seu apelido Maria Franqueira. Pedro II conseguiu descobrir que aquela senhora mofava presa já havia 52 anos. Fora escrava de Antônio Moreira Lima. Foi acusada de ter assassinado uma jovem da cidade paulista de Franca. Foi julgada e condenada. Desde então, ali permanecia, porque ninguém jamais cuidara de sua vida processual. O imperador ordenou que o juiz Clementino de Souza e Castro, irmão, também juiz e líder abolicionista, Antônio Bento, cuidasse do caso. Concedeu o benefício do perdão e Maria Franqueira viu a luz do sol em liberdade no dia 7 de fevereiro de 1887. É por isso que Dom Pedro II é o maior estadista de todos os tempos, o nosso paizão, Ave Império. Música Música